Falando de enquadramento, né, que é o que a gente vai ver dentro do quadro, dentro, então dentro do quadro a gente vai ver sempre todas essas estratégias, né, mas pra falar do, do, da possibilidade por enquadrar, né, fazer, criar essa harmonia ali do que a gente vai ver e de que forma eles vão caindo os gráficos ali, né, a gente tem quadros dentro de quadras e tem também muitas vezes enquadramentos com espelho, né, aqui, por exemplo, nessa outra cena, aí a gente toma a cena e vai tomar também um outro cenário, né, e o padre tá meio que profetizando um apocalipse, essa é uma cena do seriário dos mortes, então, é, nesse momento, existe um movimento, mas como é que a gente tá vendo o enquadramento, né, ele fica entre uma cruz, né, e entre uma pintura, que é a pintura do fim do mundo, que tá retratando o fim do mundo, né, então, é, então, é, essa, 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 essa escolha dos elementos e do posicionamento do personagem, é, de acordo com o que que ele tá, de acordo com o que que ele tá dizendo, né, a gente, a gente vê isso como uma maneira de enquadrar veículos peculiares, né, onde a gente pode ver que todas as escolhas, todas as estratégias, elas estão presentes, toda a cena, ela é formada pelo conjunto, né, das estratégias. Da mesma maneira, as cenas com espelhos, elas podem, podem estar sempre no, de novo, mais do que apenas a pessoa que tá ali, se ele, né, enquanto reflexo, porque a gente vai pensar reflexo, então, aqui, na verdade, é um senhor do filme negro, né, onde ela, a personagem, ela, ela se desdobra com a outra, né, ela, é, De uma maneira mais superficial, ela tem uma certa mania de percepção que ela se percebe enquanto duas ou mais personalidades. Então, todo aqui, esse filme tem muitas cenas no espelho, inclusive cenas em que o reflexo não corresponde à realidade. Então, essa forma de enquadrar ela duas ou múltiplas vezes, enquadrar o corpo da personagem duas ou múltiplas vezes, vai nos dizer muito mais. Porque vai um pouco além de uma simples escolha técnica. Uma cena de janela indiscreta também, a todo momento, os personagens, tanto os personagens que olham, também acabam sempre enquadrados pelo cenário dentro das próprias janelas. Dentro dos tipos de plano, nós temos um plano que é muito usado também em diálogos, que se chama um two-shot, quando dois quartos são colocados em cena. Então, normalmente, depois, após esse jogo de plano contra plano, existe sempre um two-shot que abre a cena, para o que a gente chama de plano médio, para compor onde estão e a diferença. Então, foi colocado ali também na cena do silêncio dos inocentes, que depois do plano contra plano, onde eles estão face a face e da aproximação, o recorte, vai recortando o corpo e cria uma aproximação. Depois, eles abrem para um two-shot e a gente vê a explosão desses corpos de níveis diferentes. Na cena do sétimo selo, a mesma coisa, a gente pode perceber que é o homem que está jogando xadrez com a morte, mas a gente pode perceber, além de questões que a gente também vai ver em fotográficas, por exemplo, que a morte está bem mais iluminada do que o personagem, mas depois daquele jogo de plano contra plano, eles abrem para a gente perceber a ação no plano médio e perceber como esses corpos estão colocados um diante do outro. e nós temos dentro de uma ideia também que conta angulação e o tipo de plano, seria um plano geral e ele é colocado na angulação parecido acima. E é que o mesmo filme, o triunfo da vontade. Então, a gente deu uma volta de quase 180 graus da vista do Hitler para a vista daquilo que, da quantidade de gente que se submete ao poder daquele homem. Então, aqui ela exerce toda a vista, provavelmente, inclusive caminhando aqui de meio, mas numa troca de ângulo, a gente cria um mesmo efeito, que é o efeito de empoderamento daquela figura que está aqui no meio e que está no centro da outra imagem, vista no ângulo oposto. Aqui também, com o mesmo filme, é simples de cima, para ter uma ideia da dimensão. Então, ele dimensiona o corpo e traz o cenário para compor esse corpo. aqui é uma cena que são 90 graus, 90 graus de cima, que é esse tipo de ângulo que a gente chama de a visão de Deus. Mas, nesse filme, a violência gratuita, do Hamid, ele primeiro está seguindo essa família. Então, ele escolhe esse ângulo para seguir a família também, o que a gente pode chamar de colesterol, porque há de aqui, fecha um pouco mais, mas sempre mostrando o sentido em que esse carro está se dirigindo. Na verdade, aqui existe um carro, mas a família está dentro. Então, na conversa com os outros planos, que dão condição a estar diante da cena, ele vai construir esse isolamento dos personagens que estão ali dentro do carro. E também, aqui eu trouxe um exemplo dessa ideia de que a gente não se fixa num plano para gerar o mesmo sentido, inclusive que um plano, uma escolha, pode gerar sentidos diversos. Então, aqui a gente tem uma sala de aula, o professor, ele está no centro, e a gente já entende isso como uma convergência, assim, de saber de uma hierarquia dentro da sala, mas na sequência, a mesma coisa, o olhar da aluna, ele vai ser levantado diante do corpo do professor. Claro, não só por causa que ela está sentada, mas a gente cria isso, né, que o professor está, ele é misto de baixo, né, mas a gente não precisou mostrar ele com aquela mesma oculação. A gente mostra isso pelo olhar da aluna. Aí a gente vai e segue para o contraplano disso, que é bem de leve, não chega a ser 45 graus abaixo, mas mostra isso, né, de que existe essa hierarquia dentro da sala de aula, mas depois a cena continua, né, e no mesmo motivo de plano, o professor está destruído de todo o poder que ele tinha dentro da sala de aula. Então, esse filme, acredito, eu não sei como é que chama a traduzida, acredito que é Os Loucos Maus, que esse professor, ele é o tiro como suspeito de pedofilia. Então, dentro dessa cena, que faz, que não segue no filme, mas já demonstra isso pra gente, a gente, em vários, em vários locais que ele se coloca, inclusive no que ele se coloca enquanto detentor do maior, né, enquanto mais poderoso que seria a sala de aula, ele é destruído desse poder e ele usa de um mesmo plano pra mostrar dois, pra criar dois, pra criar dois efeitos, né. Na verdade, a gente tem também alguns planos que a gente pode falar de ambos, mas, eu acho que podemos falar também muito da questão da perspectiva quando a gente fala de ambos, né. Então, a gente tem que olhar muito em consideração profunda de campo, e dentro disso, ou dentro da fotografia também a gente vê tudo isso, mas, então, eu preferiria, né, deixar um pouco pra depois, pra que um conceito venha funcionar o outro e a gente possa fazer, pra exemplo, essa cena como um todo, né, já, essa cena dentro de, pra ter uma melhor análise dentro de, depois que a gente inventa, dentro de algumas outras estratégias para a comunidade de campo, então, sério. Dentro da composição e plano, e eu acho que, eu acredito que é a última coisa que eu vou chegar a falar, dentro da composição, né, dentro da composição, né, do plano, existe também uma ideia de verticalidade e horizontalidade, pra complementar, pra complementar essas, essas, pra complementar a disposição, né, do corpo com o tamanho. Então, sempre também, seguindo uma regra geral, o vertical é dominante ao horizontal, né. A gente traz essa ideia até, por conta de, eu ia até pegar de pequeno, mas, só pra demonstrar, é, aqui é uma ilustração da autodecida, né, então, a gente traz essa ideia de fragilidade, é, também, é, a, quando a gente vê sempre cenas de guerra, então, qualquer coisa relacionada, é, os mortos, os frágeis, eles estão muito mais na vertical do que na horizontal. E, já, os, 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 os chefes, os líderes, estão muito mais verticalizados que horizontalizados, é, a filheta deles é, muitas vezes, é, esticada, né, vamos dizer, ao extremo. Então, a gente traz essa ideia, já, emite mais, e isso cria uma dinâmica dentro da cena, de, de acordo com a disposição dos corpos. Mas, é, como isso pode ser, pode ser visto, é, pode ser, é, questionado, até, né. Aqui a gente tem uma cena de Drácula, é, é, de, esqueci o dedo agora. Ropola. 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 É, e, o Drácula, ele é essa figura muito vertical, a gente tem toda a composição do personagem, né, é, é, mas, é, é, ele, é, está essa dinâmica, de, 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 encoderamento da imagem, da figura do Drácula. É, é, muito por conta disso, né, além das cores de tudo, só que aqui é, eu, o, o de, o Weiki não tá vertical, claro, ele tá muito mais baixo, né, mas mesmo assim, a gente tem ali uma projeção da sua sombra, e a gente vê até muito mais claramente que na imagem é a mesma, mas a gente vê a mão que lembra a mão dinosfera, que desfaz essa ideia, que às vezes está muito fixa, porque a mão ali vai chegando sempre em uma posição muito mais horizontalizada do que verticalizada. Então, o que a gente tem é tanto a imagem considerada, que chega como imagem dominante, mas a mão que chega enquanto parte dominante da imagem, ela chega de uma forma que desfaz um pouco isso, essa tradição de disposição dos corpos. O que eu pensei foi mais ou menos isso, né? Eu senti que ficou bastante chato, mas por causa exatamente da falta das imagens em movimento, mas porque é difícil um pouco a gente separar essas noções sem ter que falar do quadro como um todo. É difícil a gente querer mostrar tipos de plano sem se deixar levar pelo enquadramento que está ali, ou então pela escolha de ângulo que está ali, né? Então, como eu quis perceber um pouco as noções, os conceitos separados, né? Eu tentei que trazer isso e acredito que, e pensei que talvez em imagens, na primeira parte, como são partes realmente muito estruturais, né? A gente não seria tão danoso trazer em frames, sendo que a gente a gente pode buscar, pra gente buscar esses mesmos frames nas próximas, os mesmos filmes, buscar o direito dos frames nas próximas notálogas, nos próximos encontros, pra colocar cada cena dentro de uma dinâmica do movimento, né? pra compreender melhor depois. Eu acho que é essa aí, por exemplo. �-lhe-le-se em! Aplausos E abrir possibilidades de álcool novos, que também eu acho também importante. Como essas estratégias, elas são construídas, na verdade, determinadas constituições. E se a gente for perceber, Porque a margem de cada imagem dessa, de certa forma, ela vai tendo sentido na medida em que a gente vai coexistir essas termas, por exemplo, quando ela utiliza um exemplo de líder, existe uma câmera pegando o corpo de líder de baixo para cima, não pegando o corpo todo, só sendo ele, criando esse sentido, esse posicionamento para o corpo de líder. De uma certa superioridade. Então, assim, essa superioridade, me provar que quando a gente for ver o filme, isso vai ser contornado na medida em que a gente vai considerar, por exemplo, alguém sendo pegado de cima para baixo, em contrapologia, não é? Fala, uma estratégia de contrapologia. Então, assim, as margens, cada unidade, cada estratégia utilizada para materializar essas imagens, ela, de certa forma, ela vai ter inconsistência na medida em que a gente vai considerar essas outras, essas outras oportunidades. Isso é muito importante a gente pensar em vários sentidos. Quando a gente está analisando uma imagem, como você colocou, por uma questão de montagem, de ilusão, inclusive, dos quadros que se superpõem, a gente não paga nunca para imaginar. Mas veja, por exemplo, um frente, como esse que você traz. Na hora eu vou vir de livro com o Renato, porque o que me chama mais atenção não é o Hitler, mas é essa figura demoníaca que a memória discursiva evoca naquele formato de nuvem. E que é uma imagem decoradora, é um perfil, é um perfil com uma boca aberta para comer a cabeça do diabo, que no caso é o próprio Adolf, né? Então, e por isso a gente não está falando simplesmente como a gente aprendia quando era criança, que a gente olhava para as nuvens quando estava viajando de ônibus, e olhava, olha mãe, é um elefante, ou então um sorvete, né? Quando estava no calor, ou a gente tinha ar-condicionado. Para isso a gente tem um conceito que nos dá muito caro, é um conceito de intericonicidade, empunhado pelo Jean-Jacques Coutinho, que vem sendo trabalhado aí de uma maneira bem, muito afim pelo professor Nilton e por outros grupos de pesquisa, inclusive lá do FPA onde ele está, é onde a gente tem por esse conceito uma memória das imagens, né? Então, tudo que a gente, isso que o Jean está falando, né? Por associação, a gente recolhe a memórias que estão entrelaçadas em uma rede, e a partir dessa rede que, onde são nós dados historicamente, discursivamente e imageticamente, a gente consegue fazer retirada do cabelo do ovo, né? Como, por exemplo, já tendo assistido o filme, observar esse frame, e nitidamente poder, poder sim analisar que figura histórica, que posicionamento histórico tem este sujeito, né? Mostrar dessa maneira, desse filme, como imagem, que de campo, é quase fora de campo, ela vem de fora de campo, como se fosse uma devoradora desse cara que é, historicamente, o grande malfeitor, né? Digamos assim, da história da humanidade. E, dessa forma, acaba criando uma certa movimentação, que é como uma imagem fixa, né? É, pois é, a gente está no frame de movimento, entendeu? E eu já consigo ver o que vai acontecer. E, porque, se não acontecer, eu faço o que vai acontecer. Que é o que a gente está falando sobre ponto de vista, né? A gente consegue, inclusive, não é nem por cima do ombro do águia, é por cima do ombro que está fora de campo, que é da nuvem. Gente, eu só não aguento essa aula, mas eu não falo do lugar de análise de discursos, não. Eu odeio esse título, eu não sou linguista. Eu estudo discurso, então, assim, é, porque as pessoas tentem achar que a análise de discursos, não acham desse cabelo e o ovo, acho que não é coisa que Deus ouviu, e o diabo também, né? Mas, é, alguns conceitos que permitem fazer, inclusive, com o curso que é saber que vai organizar com o Milton, a gente vai poder ter uma dimensão melhor do que é entender como a gente pode fazer esse tipo de funcionamento da imagem a partir de uma noção como formação de conceitos, como materialidade repetida. Por que que eu consigo ver a caveira ali, o diabo, sei lá o que, daquele lugar? Porque aquela materialidade, ela se repete em outras memórias, que são minhas, que são de vocês, que são, enfim, coletivo, mas que não são também, né? Alguém pode olhar e falar, eita, é isso, né? Mas, é, a partir de uma série de conceitos que a gente não aplica nos discursos de discursos, mas que a gente vai funcionar na imagem fixa, em movimento, na narrativa, enfim, é isso, né, gente? E aí, agora, até você falou de aplicar, e aí, até o mesmo, de um momento que a gente estava lá no alberto, que a Saminha até me aconselhou que não se usa, né, a aplicação e tudo mais da teoria, E, às vezes, aí eu entendi que, na verdade, eu ainda não atrasei muito esse vocabulário. Então, eu posso, por vezes, estar usando as palavras de nenhuma forma que não seja a mais correta. Isso não é grave. Só está buscando me fazer entender e não... Não precisa nem justificar. Porque, assim, a gente tem visto uma coisa bastante... Isso não é de hoje, né? Porque eu estou trabalhando com isso desde 2005. Olha, essa tem um bobo, tá? Eu sou de arte. Então, há 10 anos eu venho trabalhando com isso. E, todo dia, eu vou contar uma história para vocês que é até uma coisa engraçada, né? Na época, a gente estudava o Foucault. Mas não era o Foucault, mas chamava a atenção nesse intuito de entender o funcionamento do conceitual. Era o Deleuze e o Guadagui. Então, a gente sentava para ler o Deleuze e o Guadagui no antiético. Ninguém entendia nada. A gente já chegava em casa achando que os caras falavam só palavrão. Que os caras falavam um cara de coisas conexas, máquina de guerra, máquina de estrada. O que é isso? Ninguém entendia nada, né? E tinha uma ruazinha perto da faculdade e tinha um lugar que chamava o Buraco de Saddam. Que era um barco. E aí, depois, geralmente, que a gente sentava para estudar ou para ler, às vezes acontecia da gente parar no Buraco de Saddam. E vejam vocês o que acontecia. A gente entendia o antiético. O que eu quero dizer para vocês é que a gente não parou para aplicar na imagem, ou parou para aplicar em casa, ou mesmo na terapia, eu sou psicóloga, né? Ou mesmo pegar aquele conceito e fazer ele aparecer do nada como se fosse uma entidade. É isso que o Foucault está nos mostrando o tempo todo. Os conceitos, eles não aparecem como uma entidade. O Foucault, o Deleuze, seus parceiros, eles não simplesmente inventaram o conceito. Eles produziram no sentido de retirar a realidade do seu amigo do conceito. É completamente diferente. É você dizer, olha, estou respirando. Por um momento disso, você não lê, né? Respiração. Assim, você entende o funcionamento disso. Não é porque você leu o ar quando você estava na quarta ceia, que o ar entra pelas suas narinas, que você respira. Você respira o que você respira. Então, assim, é muito difícil fazer esse efeito inverso de a gente chegar no nível tecnicista máximo da coisa, que é o entendimento da tática, que é o entendimento da técnica que é a cinematográfica, para poder se formar com câmera, com bom editor, com bom, enfim, qualquer um desses termos que eu não vou saber falar muito bem, né? Ou mesmo na nossa área, na minha, que a gente é um pai psicólogo também, me te dá estudar no cenário, no discurso, né? Onde a gente pega um conceito e diz assim, você, querido, está aqui porque você é bipolar. Então, aí você aplica o conceito, entende? Você não entende o funcionamento da pessoa na vida. É a mesma coisa que o Foucault está chamando a atenção para nós. Existem uma série de enunciações que funcionam em determinado espaço, tempo, momento histórico, conjuntura social e política. Por que que no último manifestação do impeachment da Dilma, né? Aí eu li lá uma reportagem no Facebook dizendo que o cachorrinho que estava usando uma bandana vermelha foi atacado. Porque a pergunta que você faz no início da sua fala, para nós aqui, que a gente estuda o Foucault, é preponderantemente, cara e importante. Por que o que o que estava de azul não foi atacado? Né? Então, isso é um funcionamento de um conceito que diz assim, Naquele dia, ninguém está de vermelha se não quiser se atacar. Mas que você não seja um pronadinho. Esqueça o primeiro. Né? Porque existe uma produção de sentido nessa materialidade, que é discursiva. Ela não é simplesmente uma roupa, aquele braço, não é simplesmente um braço inimigo. A câmera nessa posição de contra-plonger, ela não é natural, leve, suave, então ela é. Ela exige uma produção de um sentido, sim. E é sobre isso que o seu curso versa. E várias vezes você tocou nesse assunto, ainda de uma maneira suave, leve, mas eu acredito que isso vai se colocar em outras coisas. Como, por exemplo, você coloca sobre a imagem lá do filme, que você não consegue traduzir. É... Lobos, maus, acho que é isso, né? Quando você coloca a posição, a mesma cena que evoca, dois posicionamentos diferentes. O que traz para nós uma própria noção de sujeito do Foucault, que é a noção de um sujeito vazio. Ele nunca é o mesmo sujeito. Hoje você é professora, e eu sou aluna. Ainda bem, porque eu não sabia um par de coisas assim, falou. Mas aí, no dia 14, você vai sentar aqui e ouve falar. Então, se essa posição vazia que o sujeito ocupa, é importante a gente olhar no dispositivo filme. Então, enquanto aquela hierarquia existia em primeira instância, onde o professor era mostrado com aquela produção de posição de câmera, e enquadramento, e cena, e etc. e tal, em um outro momento, a cena é retomada como uma contrapartida, como uma contradição, conceito do Foucault, que vai mostrar que não é oposição. É complementariedade. Uma coisa que complementa a outra, produzindo um efeito sentido, produzindo um efeito excursivo, e, por que não, produzindo um efeito magético, que não é senão, produzindo um efeito discipulado na história. Então, eu falo mais, vou parar por aqui. Esse gancho de indivíduos, esse livro, quando ela fala do sujeito, eu fico imaginando esse corpo, o que você falou no final, o que o ministro da Associação de Estabilidade da Associação fala, e eu estou enfatizando esse corpo, esse corpo, esse sujeito corpo, ele, na verdade, a mudança dentro dos planos, dentro até do que você colocou em um ponto de vista, a mudança desse sujeito na cena, ela traz uma certa heterogeneidade, desculpa, ganchei aqui, ela traz essa questão do heterogeneo como forma de meu corpo também. Então, essa mudança dos planos, eu não tive a oportunidade de fazer cinema, então, estou falando de um lugar também de quem não conhece as técnicas, as estratégias, mas eu já tive a oportunidade, por exemplo, de participar com uma gris de um curta, de um longa, então, quando você falou de bando, eu ficava pensando, nossa, como é chato, porque tinha que filmar tudo de um plano só, depois tudo de outro, e a forma como isso gera certa heterogeneidade, se você tratar o público como sujeito, e a forma como isso traz então a contradição dos discursos. E o mais bom disso é o livro da heterogeneidade produz uma linearidade para que o produto final tenha sentido, que é o que é mais louco. E o que é falado? Você não quer falar? A fala da Isa me inquietou quando você fez uma análise de Cidadania, me remeteu ao Dr. C. Metz, que é um estudioso de cinema americano, no livro Linguagem de Cinema, e ele fala que a construção do significado desse tipo de leitura é muito mais por conta de quem interage com a imagem do que quem traduz, porque o significado final do filme é quem dá o espectáculo. Eu concordo. Só que, em certa medida, se a gente desconsidera o dispositivo como produtor de estratégia, e ele é, a gente vê que a gente é meramente um médium. A gente é um médium. Nem a gente, não é o que eu penso, né? Nem a gente está no lugar de produtor que a gente vê, e nem aquilo é um lugar meramente manipulador do que deve ser mostrado. Por isso que esse espectador é um corpo médium. Um plano onde se processa a imagem, que é processada por um outro dispositivo. Eu penso. Mas eu concordo com você, absolutamente, de que a produção, tanto do detalhe, como a produção do cerne da imagem, ela diz respeito ao espectador, porque o médium é ele. Se eu mostrar esse filme, para minha sublinha que tem cinco anos, olha, a única coisa que ela vai dizer é que parece que o pai dela, qualquer advogado que achou muito parecido, sei lá. Então, assim, existe uma conjuntura histórica também que é o espectador, para além da produção histórica que é da bibliografia ou da filmografia. Isso vai para ele, não sei se, aquela questão que a gente, você, que exantilou a sua questão, você acaba muito certo, não vai saber. se você não quiser aplicar, porque a gente não é a vida, mas o que a gente, então essa é a grande visão, a parte do que você me criou hoje, na área de discurso, para não fechar a construção, é um tomate, que ele estabelece a ter um mundo, algo que proporciona sentido, nem a gente, como a gente, dá-se as coisas, a gente toma análise, discurso como deslocamento, então a gente está deslocando. Se eu percebo, eu desloco aquilo, no modo de pensar. Se você está em bibliografia, se você deslocou, a gente consegue deslocar, mas você não deslocou, porque você é uma entidade, é uma entrada e família, porque a subjetividade nunca foi sua, na verdade, ela é uma compartilhitação, entre uma série de outros organismos, uma série de outros sujeitos, que vão te dar lugar, para hoje, do rico, que está envolvido pela cabeça, e comenta, os outros judeus, ligando lá, e outros não, a gente está em queimando, a gente tem isso. É uma produção, essa produção, que a gente não gosta muito, desse nome dele, como o foco, que é a fecheia de ano, a gente tem que lidar, mas a disposição, na vez, digamos assim, o futebol já gostou, mas vai evitar, e até evitar, e por, até outros, é muito evidente, que eu acho que isso é uma coisa bobagem, está filmando? Qual é o que eu adoro? Então, tudo isso, essa conjuntura, são filigranas mínimas, de constituição do sujeito, de constituição do discurso, de constituição do corpo, que é discurso e mágico, que é discurso e mágico, tudo isso dentro da história, a gente está falando sobre, uma perspectiva que é a nova história, a gente não está em um lugar, e a gente está falando de uma perspectiva, de sujeitos detalhados, de sujeitos quebrados, fragmentados, essa hora do Hitler, essa hora do Hitler, mas quem é essa hora do Hitler? é das câmeras de gás, é da história de amor, é da história dele, é da história dele, e da história dele, esse dia eu estou assistindo documentários, que eu trabalho com femininos, e reais, que inspiraram o cinema, aí eu estava lá no meu quarto, e ela me chamou, disse assim, olha, vai passar aqui, uma coisa sobre Charles Manson, não, Charles Manson, que é o seu sério, mas, mas, a gente não só acharam, desde que é, o outro romão, aí eu vejo, é toda lá, empolgada, com som, para assistir o Charles Manson, quando eu cheguei lá, o documentário, todo mundo, foi a Charles Manson, e o que eu falei lá, e como? Porque a história da Charles Manson, é a história do Charles Manson, então, de novo, a questão que aí, no nosso vídeo, no nosso caso, o nível da invisibilidade, que compõe, o que é visível, é uma coisa, que não precisa ser legal, que é de natureza crítica, que se chama invisível visível, quando a medicina começa a descobrir, porque a invisibilidade, é muito mais compositora, do que está a mostra, do que o que está a mostra, e isso, para a imagem e movimento, é uma coisa carinha, é uma coisa, e isso é isso. Isso, que ele disse tudo, também, eu fiquei imaginando, como é que essa trânsito, ela não, ela não, ela não cria, é um impacto, de sensualidade, e só não olha a cultura, dentro da cena, então, por exemplo, se esse ritmo, ele já tivesse, se mostrar, sobre essa, esse tipo de ângulo, esse é o projeto, isso é o que é, o que é o projeto, no centro desse ângulo, seria possível, essa visualidade, essa produção de sentido, que foi construída, entendeu? Mas ainda, não é que a gente, 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 é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, que na linha, eu não sei como se construiu, o ritmo, o ritmo, o ritmo, o ritmo, a gente está olhando os frames, isso, até porque eu não tenho tudo, em algum lugar, lá no Era de Ano, a minha olhada, pode ser que tem várias, para se matar, isso é que ela diz, mas, se você olha, isso é o ritmo, isso aí, a gente está trabalhando, com imagem em movimento, até que medida é, que a imagem passa em movimento, é que os filhos, elas estão fora de plano, que vai esconder a cabeça, do capeta, não sei, não sei, então, assim, essa questão do analista, como é o seu nome? Meio, flex, 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 essa questão do analista, que você falou, que vai ter como um expressador, a lista, para nós, é uma situação muito nova, muito, porque a gente, não consegue sair da vestida, o produtor, e o produtor, para nós, aqui nessa, digamos, do clima, careca, a gente não tem um lugar, do produtor, do produtor, do manipulador, do manipulado, a gente tem sempre, lugares, e esses lugares, eles, eles se compõem, em micro poderes, por exemplo, sabe, sabe, de guerra, aqui, de brincar, tem um livro, não deve lembrar, mas, de brincar, de fato de guerra, quando era criança, e se alguém, faltar, na volta, lá de carro, outro, lá de cartaria, não existe, não existe, como é que chama mesmo? O filme? O filme? O filme? da vontade, se não tem espectador, não existe, produção desse filme, que é o filme, que a Isa, arranca do filme, se não tem alguém, aqui, faz o mal, é a cabeça do café, pode ser, mas não tem, nessa, logo, o seu acaso, do produtor, da imagem, e do produtor, do olho, da imagem, para nós, ainda vamos fazer, muitíssimo trabalho, agora, a gente vem conversando, a gente com isso, através do delego, através da produção, do projeto de imagem, até, não sei mexer muito bem, mas, para entender, o formato, como é, que essa imagem, o projeto de imagem, vai de novo, fazer isso, é de novo, confiar, ou seja, como um médico, uma terceira imagem, como é que ele chama, Cristo Neto, tem que definir linguagem, tem as verificações, de toda, a gente tem esse, o nosso programa, e nós temos, e nós temos, o nosso programa, Eu acho que é interessante o que a gente tem, mas a gente vai destacar o que a gente tem. Eu queria falar justamente sobre essa coisa de produção, porque a gente fica muito preso na ideia do produtor, aquele que deve ter o sentido da imagem. Tipo, quem deve ter o sentido da imagem, a pessoa vai pensar, é a própria imagem que tem o sentido de si, ah não, aqui é um espectador. Não, não existe esse produtor na imagem de si ou quem vê. Na verdade essa ideia é de diálogo. Esse diálogo, que o espectador talvez da imagem, é o próprio lugar do sujeito que se constitui, de um si e de um outro. Só que esse sujeito, eu vi ele atravessado também, ele tem que ser leído em toda uma questão de uma estrutura, histórica, social, política. E isso aí que dá sustento, quando você está a sustentação, para a gente pensar o que a gente tem que fazer. É, 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 é. Mas, na verdade, são dois olhos que veem, né? Esse aí e esse aqui. São dois olhos que veem, a gente não tem um olho só, que está mesmo em outro olho que está fora. São dois olhos que veem. São dois olhos que veem. Eu não sei se você está falando de tela, mas que você ficou no outro encontro, de diálogo. No momento, eu tinha perguntado dele para ler isso aqui, e eu acho que quase o meu, eu falei, eu acho que eu não vou conseguir entender agora, mas dentro do título, ele já coloca esse confronto, né, de quem vê, quem olha, que é o que vem, o que nos olha, e ele trabalha entre peças de arte e espectador, e quando o espectador se posiciona diante daquela imagem, o que acontece, o que é gerar? E nós, assim, dentro do cinema, eu, pensando aqui no curso da Oeste, que eu percebo que vai se tornar muito mais um curso prático de colocar, de produzir, né, de produzir imagens, de fazer disciplinas que a gente chama de práticas, A gente, eu percebo muito mais, assim, uma dificuldade quando eu me coloco aqui dentro, com as intenções, assim, de análise de discurso, porque dentro do cinema, dentro dos manuais, a gente coloca assim, Se eu fizer esse efeito, eu posso usar essa, essa e essa imagem, né, então tem muito mais uma rigidez, assim, né, dessa, de que a pessoa domina o sentido da imagem, né, Se você construir um plano dessa maneira, é isso que você vai transmitir. E se dentro do interior da história, ele sentir que ele gostaria de provocar, será entendido da sua forma, ou não, o que é mais importante. Aí, o que a gente quer falar de construção, porque a gente fala assim, se você quiser produzir um outro efeito, né, você primeiro tem que entender a maneira clássica, e depois você passa para a construção, né? É a verdade, é só uma coisa, eu acho que a gente nunca passa para a construção. Eu acho que a gente passa para a construção. É a verdade, é só uma coisa, eu acho que a gente, é porque, se você, você quer ver essa mesa, é você, você precisa desconstruir essa mesa, você destruir essa mesa, aí daí você constrói, sei lá, uma cadeira. Quando você pega um paradigma, um teorismo, um surpresa, sei lá, e se lembra ele, faz outros números, faz outras coisas, não dá para você desconstruir isso, você vai construir outra coisa. Então, eu tenho, para mim, que esse lugar de construção não está, não é nós. Tem da nossa, da nossa teoria. O mesmo. É, exatamente, é, o uso da palavra, para a gente, já tem uma outra natureza, assim. Eu entendi que fica parecendo que eu, também, e eu como uma linchada. Não, não, não. Mas não é o mundo, é a produção que ele envolve. É, eu sei, eu estou falando assim, a gente usa sem perceber que a gente vai ver. Eu mesmo, agora eu vou chamar meu nome para a gente que eu vai ver. Então, a gente, nessa área, muito mais voltada para trás, a gente percebe muito mais essa sensativa de dominar os sentidos de um acesso e mágico. E aqui, o que a gente faz, para mim, eu acho que é isso, é porque a gente faz outra coisa nela. Eu estou pensando que quando a gente entra no curso do cinema, a primeira matéria que a gente tem é essa espematográfica. E, tipo, são os, isso que você fala, de plano geral, como médio, como ousado, são, tipo, as, os básicos, assim. E uma das grandes regras que a gente aprende, não sei se pode chamar de regras, mas, a capa do tempo dessa produção, no sentido do próximo tema, é, é que se você usar um ponto G, você vai estar colocando um personagem em uma posição de uma ideia de hierarquia. E se você usa um ponto G, você vai estar colocando um outro sentido. É, porque o ponto G é de baixo para cima e o ponto G é de cima para baixo. E aí, quando, e aí a gente sempre pensa nisso, assim, e aí, pensando em ponto, você me cabe na análise. Isso foi uma coisa que eu pensei. Quando você, de uma hitler, é, de baixo para cima, você não está, apenas, todo assim, sentindo o seu texto, você está fazendo uma mudança corporal, porque a hitler era uma pessoa baixa. E uma das regras do ponto G, e do ponto G, é que você, de uma pessoa de baixo para baixo, você vai estar reduzindo o tamanho do corpo dela, e de baixo para cima, você vai estar aumentando. Então, assim, mesmo que essa regra, ela, seja uma das coisas que é sempre clara no cinema, porque você vai estar colocando um personagem dentro de um sentido, nesse filme, por exemplo, ela acaba produzindo uma mudança corporal, você sabe, o design mudança corporal. Então, essa é mais uma possibilidade de análise, de cada um da turista, porque eles têm os achamentos sociais, as biografias, os outros carros. Então, é mais uma possibilidade de análise, de cada um da turista. Me parece que eu vejo também, pensando na identidade da turista, porque, tipo, a estratégica, o filme que dá ao alto do festival, que não tem o sentido de ser qualquer coisa do alto do Brasil, que dá a identidade superior da turista, e também poder dar a identidade de submissão ao abstrato da melhoria de interção. Então, não necessariamente, como é que a gente daria a identidade superior da turista. Qualquer que falou, só para o trabalho da turista. Eu fiz dois, mas lá, né? A turismo, como é uma visão que você disse, que essas estratégicas da turista, elas são utilizadas para produzir, na verdade, que o entendimento que você falou, não tem dificuldade, né? Exige ter uma intenção entre atos, né? Um mil atos. De você usar essa oportunidade estratégica da materialidade do filme, né? Para atirir determinado objetivo ou determinada produção do filme, que, na verdade, é mais fixo. Não é mais fixo. Isso vai ser mesmo assim. Mas quantas coisas foram abordadas a respeito desse filme, né? O que a gente está vendo é como se fosse... Eu pensei, assim, em realmente trazer mais daquilo que eu já tive contado, que é esse efeito de dicionário, né? da história das matérias, né? E dentro da imagem, a gente tem que poder perceber de que outras formas ele pode... Ele acaba... Ele acaba... Que eu... Que eu tiver feito ele acaba gerando, além daquele que está lá, descrito, enquanto... Embaixo desse vocáculo, assim, o que é o ângulo, que ângulo, e o que é esse ângulo, mas dentro disso, quando a gente traz para a imagem, o que a gente pode perceber diferente? Alguém? Acho que é muito bom. Nas instruções de aula, todos os casos de ciência semiótica, a questão de estudos, a análise, mas também a questão de ser matrícula, tanto a pessoa que até foram utilizadas para poder incorporar esses sentidos. Em nosso caso, a estrutura, certas teorias, traz muito pouco, uma reflexão mais controlada, mais manipuladora. É, manipuladora, tipo, você não vive num sentido. Tudo é criado por você, tipo, com uma mensagem por trás, com uma personalidade, sem haver nenhum outro, que acontece com ela possível. No mundo, no jornalismo, 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 essa questão, essa grande chamada, ó, a cópia do trabalho da pessoa. Eu estou falando também, na análise do sentido, no sentido, a gente, como eu falei, foi a função muito à semiótica. Quando a gente tem estudado, por exemplo, Charles Sanderson, quando ele vai trabalhar com semiótica da primeira, segunda, cricotomia, como se fala de ícone, índice, símbolo, é, basicamente, o que a gente estava falando aqui, a gente estava vendo uma imagem de ícone, que acabou sendo um símbolo de uma coisa ruim, então, até o histórico, e através do nosso conhecimento de mundo, a gente vai associar aquela simbologia ruim, associada ao nome de Diffen, também com a... como ele foi filmado embaixo da cima do ponto de ele, para ter uma melhor superioridade, então, a gente vai associando tudo isso. Então, é coisa a mais que a gente faz pra eles. Ótimo, a gente também. Tem um trabalho que a gente já curtiu, bem legal, que se chama, um águia de gênero, limpa de madeira, limpa de madeira. Bem, limpa de madeira? Como é? Eu não sei, exatamente. Eu sabia que tinha um título, limpa de madeira. Porque é um trabalho, principalmente, sobre o jornalismo. É um livro que você vê no lá, bem disso. Ah, não. É um livro da política. 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 É um livro vermelho, sem digital e sem na biblioteca. E, lá, tem um trabalho dele sobre língua de vento, língua de madeira. Eu não me lembro. Eu sei que língua de madeira eu tenho. E é um texto onde eles falam muito sobre esse tipo de produção de arte e de jornalística. Então, talvez, não sei. Fora isso, tem uma menina que deve fazer um trabalho de conclusão. Isso aqui, chamada Carolina Coelho. Não sei se vocês conhecem. Já deve ter uma vez ampla em que ela colocou. E é um trabalho que ela fez sobre o CPC. Trabalhando com a produção extremamente de controle, de câmbio, de estúdio, de tudo. E que ela usa o material de coisas para falar. Não dirigir no dedo dos anos. Mas ela não mexe na outra galera. O trabalho sobre as línguas de madeira são bem interessantes. No lanço de um formato diferente de jornalismo. Porque o jornalismo lá que eles fazem é... Com um rico, como tem que ser fechado. E o mais caro exemplo é ele. Deve estar no banco de monografias aqui. Eu não sei se tem um curso que lá existe. Tem que descobrir alguma situação. Mas... No caso é da sugestão. Mas o Caetano é de... E o cotidiano... Por exemplo, 10 anos que... Pode estar. Só não vai sonar mais. Quando a gente tiver que ficar vivo. Quando o coração couver. Jéssica aí. Deve abrir o outro lado. A gente pode ficar à vontade. E se tiver sugestões do índice também. Vai fingir que a gente puder indicar. Vira um curso dessa vez comigo. Às vezes a resposta é difícil. Também... Depois a gente já vai no casa. A gente está no momento. A gente está no momento. A gente está no momento. Quase boa. É. Bom, gente. Então... Gostaria de agradecer muito. De novo, falando do Nilson. Porque eu sou a cara dele, né? Todos os pais têm a teatro ser igual. Então, assim... É... Tá terminando? Beijo, Nilson. Ficou um sucesso quando está indo. Tudo participado. Eu acho que foi muito bacana. Dia sexta-feira. A gente tem mais segunda. Por favor, traga mais amigos. Mais contribuição. Aqui sugeriu isso. Traga o livro. Pra gente poder olhar. E... Na próxima sexta. Com mais e mais desenvolvimento. É isso? Sim. Mais e mais desenvolvimento. Obrigada, Nilson. Obrigada, Nilson.